Gente, eu queria falar pra vocês dessa forma aqui, ó, eu esqueci qual é a referência dela, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que é a forma, que é essa flor, tá, que na minha opinião combina muito mais do que o coração lapidado que o pessoal faz pro dia das mães, tá, ele é um bombom, gente, bem grande, tá, o final dele, o peso final é 60 gramas, se eu não me engano, eu vou deixar aqui na descrição, é, peso de recheio, peso de chocolate, custo, valor de venda de unidade, tá, claro que tudo depende do recheio que vocês vão utilizar, eu vou colocar aqui os sabores que mais são, é, sugeridos, né, pras mães, que agradam mais o paladar das mães, tá, é, ano passado eu não trabalhei com ela, porque eu não achei, eu só consegui comprar ela depois, e por isso que eu fiz o coração lapidado, essa, 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 a embalagem aqui de coração da Galvonotec, a referência é 6, 600, G620, vocês podem fazer alguns kits, entendeu, usando ela, essa flor cabe em 4 unidades, porém, porém, fica alguns espaços vazios, na minha opinião, não fica legal, fica como se você tivesse que ter colocado mais e não colocou, sabe, então você pode investir lá, colocar um coraçãozinho lapidado, colocar docinho, colocar duas florzinhas dessa, eu acho ela bem mais bonita e bem mais singela pra são lapidado, tá, eu já vi algumas caixas que o pessoal faz com ela, caixa simples, retangular, que o pessoal coloca assim 4, fica bem bonito pro dia das mães, acho muito lindo, e vocês também podem fazer aí de vários jeitos, tá, eu mostrei essa necessaire aqui, ó, lá no outro vídeo, tá, pra vocês, eu tô pensando em rechear a necessaire somente com elas, pra vocês, ó, pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui, ó, ela é bem grande essa necessaire, então assim, caberia fácil umas 10, 8 bombons desse formato, tá, mas quanto mais você colocar, mais caro vai ficar, então você pega, faz um balanceamento aí, o que você pode colocar, tá, né, nessa necessaire, eu não vou gravar receita pra esse bombom, pelo menos não agora, nesse vídeo, porque é só mesmo pra ideia, tá, eu vou deixar na descrição, como eu falei, o custo, vou deixar 3 exemplos mais ou menos de recheio, que costuma sair mais, é, pra vocês fazerem pro dia das mães e também pra qualquer outra ocasião, tá, gente, a gente não precisa se prender somente a uma data, é, na descrição do vídeo, e posteriormente, é, eu gravando com outros tabores, enfim, tendo até outras ideias de recheio, eu comprei um recheio de frutas vermelhas que eu quero testar, então eu vou e gravo pra vocês, acho que super vai combinar, eu vou fazer, né, vai super combinar com a flor branca e o recheio de frutas vermelhas, acho que eu comprei aquele tosinho da Malvalério, acho que vai ficar super legal, então quando eu fizer, eu vou postar pra vocês, mas coloquei esse vídeo aqui só de imediato, pra vocês terem de ideia, e também pra quem só quer saber quanto que custa, quanto que poderia cobrar na unidade, tá bom? Então mais pra frente, eu trago algumas ideias de sabores pra vocês, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se inscreve nesse canal, pra gente bater logo esse sininho, pelo amor de Deus, ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos de dia das mãos, tá? Deixa um joinha pra ajudar na divulgação, e se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!